Então, gente, boa noite. Eu sou a Luísa e, juntamente com a Vanessa, a Maria Carolina e a Caroline, nós fazemos parte da comissão das maquetes e hoje a gente vai dar continuidade para nossas apresentações da nossa maquete de tratamento de churup. Nós já tivemos, então, a apresentação de caracterização do churup, da estrutura da maquete e agora eu e a Vanessa vamos apresentar sobre os motores. Logo em seguida, a Carol e a Caroline vão falar sobre os agitadores. Aqui nós temos um esboço da nossa maquete e na terceira etapa dela tem a necessidade de um agitador. Então, eu e a Vanessa, a gente vai falar sobre o motor que vai fazer esse agitador funcionar. A nossa apresentação, então, ela vai abordar a Lady Faraday, que fala do funcionamento do motor, dos tipos de motores existentes, como escolher o melhor motor para o seu processo e o motor escolhido para a nossa maquete, que foram os motores assíncronos. E, por fim, as nossas referências. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a Lady Faraday, ou também conhecida como a lei do eletromagnético, de condição eletromagnética, perdão. A Lady Faraday, ela fala que quando há variação de um fluxo eletromagnético sobre o material condutor, vai surgir uma força eletromotriz induzida. Esse fenômeno foi observado pelo físico e químico britânico Michael Faraday em 1831, através da observação de inúmeros instrumentos, inúmeros experimentos. Matematicamente, ela é expressa como a variação do fluxo através do tempo. Mas o que é esse fluxo? O fluxo, ele é uma grandeza escalar que mede as linhas do campo eletromagnético que atravessam uma determinada área. E esse fluxo, ele depende do ângulo entre a reta normal desse plano e do campo magnético, como mostrado na figura 2. É muito importante ressaltar que a Lady Faraday, ela é a responsável por hoje nós sermos capazes de produzir energia elétrica em larga escala. Até então, estudava-se que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, eles eram de origens diferentes e não se relacionavam entre si. Essa lei, ela mostra que há essa relação, sim. E em alguns anos após Faraday fazer essa observação, surgiu o primeiro aparelho que foi capaz de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Ele era basicamente composto por um imã e uma bobina. Dando um exemplo dos rios, a força mecânica proveniente do rio fazia um eixo onde o imã estava a girar. Esse giro provocava uma alternância nos polos norte-sul da bobina, gerando assim um campo, uma corrente em um campo. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de Lenz e a primeira lei de Ohm. Observando a primeira equação, observa-se que ela é exatamente igual à lei de Faraday, porém com um sinal. Esse sinal, ele foi proposto pelo físico Lenz para preservar, não. Respeitar o princípio da conservação de energia, que para produzir uma energia você precisa realizar um trabalho. E a lei de Faraday, ela te dá apenas a intensidade da força eletromotriz, mas ela não te dá a direção. Então, com esse sinal, a gente pode observar que o campo elétrico, que o fluxo magnético produzido, ele é oposto ao fluxo magnético que o gerou. E com essas informações, nós podemos calcular a resistência elétrica de um material ômico ou a corrente elétrica deste material, pela primeira lei de Ohm. Agora a gente vai mostrar um vídeo para visualizar um pouquinho melhor o efeito dessa lei de Lenz. Nós temos um tubo de cobre e um imã. Quando o imã passa pelo tubo, ele gera uma corrente e o tubo produz um campo magnético. Como eles têm direções opostas, eles vão se repelir. Eu vou tirar o vídeo agora, gente, eu vou botar para apresentar. Voltou? Voltou. Tá, então... Tá. Então, agora, então, eu vou falar sobre os tipos de motores, que é uma das aplicações da Lei de Faraday. Esse fenômeno da... Esse fenômeno do fluxo eletromagnético, ele nos possibilitou a criação de máquinas que nos auxiliam bastante no nosso dia a dia, como os motores elétricos, os geradores, que são utilizados, basicamente, em todo tipo de usina elétrica, e os transformadores, que são dispositivos que aumentam e abaixam a tensão ou corrente elétrica. Mas, voltando para os motores elétricos, eles são uma máquina que transformam a energia elétrica em energia mecânica. E o seu funcionamento é o mesmo do princípio dos geradores, que fazem o contrário, transformam a energia mecânica em energia elétrica. Então, basicamente, o que acontece no motor elétrico é o seguinte. Dentro dele, vai ter uma espira condutora, e ela vai estar disposta entre os polos opostos de um ímã. Quando uma corrente elétrica, ela passa nessa espira condutora, o campo magnético do ímã, ele produz um torque sobre a espira, fazendo com que ela gire. Então, os tipos de motores, eles são divididos entre dois. O G corrente alternada, ou CA, e o G corrente contínua, CC. A diferença entre os dois é a seguinte. Na corrente contínua, o sentido dos elétrons, ele é só um. E ela possui somente uma polaridade, positiva ou negativa. Já na corrente alternada, ela é uma corrente cuja magnitude e direção, ela varia ciclicamente. Então, acaba tendo uma variação da corrente elétrica. Os motores CC, eles são só quatro, são divididos entre a espiração em série, a espiração de dependente, a espiração de compound e uma permanente. Já os motores CA, eles são mais comuns e tem mais subdivisões. Primeiramente, eles são divididos entre as suas fases, o monofásico, o universal e o trifásico. E o monofásico e o trifásico, eles são divididos entre assíncronos e síncronos. Como eles possuem muitas subdivisões, a gente resolveu focar somente naquele escolhido para a nossa maquete. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre como escolher o melhor motor para o seu projeto. Primeiramente, a gente tem que escolher um dos três tipos principais de motores, né? Assíncrono, síncrono ou de passo. Mas, para fazer isso, nós precisamos considerar a aplicação de cada tipo de motor, para ver se ela coincide com a aplicação que nós desejamos. O motor assíncrono, ele é indicado para situações em que necessita uma aceleração constante e uma pouca variabilidade da velocidade. O síncrono é quando você precisa de uma alta aceleração ou desaceleração. E o de passo é quando você precisa de um posicionamento preciso do motor. Depois que você escolhe qual desses três tipos de motor você deseja, é necessário definir algumas especificações técnicas e dimensionar o motor. Primeiramente, a gente precisa definir o torque, a velocidade requerida pelo motor e a potência requerida para poder escolher um motor que atenda as nossas necessidades. Para dimensionar, tem que se ater ao volume necessário e também a como ele vai se posicionar no sistema, né? Outra condição muito importante é onde se... a que tipo de ambiente esse motor vai ser colocado, né? Por exemplo, existem motores que são para ambientes explosivos, úmidos, de alta temperatura, corrosivos, e também existem motores para condições críticas, que são envoltos em uma carcaça ou selados para evitar que eles sejam danificados por impactos ou por acúmulo de sujeira. E por fim, depois de todas essas etapas, é necessário verificar a eficiência energética desse motor. Porque o que a gente busca é um motor que trabalhe utilizando a menor energia possível, porque isso vai nos gerar menos gastos e vai, consequentemente, ser benéfico para o meio ambiente. Após toda essa análise, nós concluímos que o melhor motor para a nossa maquete é um motor assíncrono de corrente alternada. Porque durante o funcionamento da nossa maquete, nós necessitamos que o agitador permaneça uma agitação constante com uma velocidade sem muita variação de velocidade, para promover uma melhor homogeneidade ao sistema. Agora, então, falando sobre os motores assíncronos para a nossa maquete. Ele é composto do lentes básicos, o rotor e o estator. Aqui tem uma imagem, já está aparecendo, Vanessa? Está aparecendo. Na figura 6, nós temos o estator, que é a parte fixa do motor, e na figura 7, o rotor, que é a parte móvel. E aí, na figura 5, nós temos como é que é o motor completo. Então, a função do rotor é ele gira em torno do seu próprio eixo, produzindo movimento de rotação e, consequentemente, energia. Já o estator, ele está fixo na carcaça do motor, e ele conduz essa energia e a transforma em energia elétrica. O motor assíncrono, ele também é conhecido como motor de indução, e a sua característica é que a velocidade do rotor, ela é menor que a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético girante. Diferentemente do motor síncrono, onde essas duas velocidades, elas são iguais. As suas vantagens são a baixa manutenção, a sua longa vida útil, a sua versatilidade e o seu baixo custo. E como desvantagem, ele apresenta um baixo fator de potência, uma alta corrente de partida e a necessidade de uma inversão de frequência. No entanto, essas desvantagens acabam não afetando tanto a nossa maquete, então, ela acaba não sendo desvantagens de fato. Aqui nós temos as nossas referências. E a gente agradece a atenção de vocês. Ai, não, apareceu então. Apareceu agora. E por fim, a gente agradece a atenção de vocês, e estamos abertos a perguntas. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.